Música Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele rolezão de polo noturno rapaziada Se liga aí rapaziada, na frente do brabo E vamos começando mais um vídeo aí brabo, de polo, se liga na vistona braba Então rapaziada, já peço por vocês deixando o like aí de vocês, vamos se inscrever no canal Ativem o sininho para fortalecer essa caminhada monstra E bora para o carro vlog, pesado Faz tempo que a gente não grava aquele rolezão noturno, né, de polão Então a gente vai sair aí nesse rolezão noturno A gente está no horário de janta do trampo E viemos aí gravar esse vídeo, é um pesado para vocês Vou colocar o cintão aqui Já peço para vocês que deixam muito like, se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos E é isso aí mesmo Não sei se fica bom com a luz acesa O que vocês acham rapaziada? Deixa nos comentários o que vocês acham Você acha que compensa gravar esse carro vlog com a câmera Com a luz de cima aqui do teto Clareando aqui Ou apagada? Vocês deixam nos comentários que o próximo vídeo aí Se eu for gravar à noite eu já vou estar sabendo Fechou, man? Bora para o carro vlog pesado então Vamos ligar todo o farolzinho aqui Esperar clarear, porque já não é assim, né Vai esquentando e vai clareando Bora saindo aqui Aquele jeito Aquele rolezinho noturno Aí rapaziada, ó, está escurão Agora eu não sei se eu deixo ligado ou não Deixa no comentário que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês Eu comento todos os comentários de vocês aí embaixo Todos que eu posso aí Às vezes não dá para responder todo mundo Porque tem muito comentário no canal Então fica daquele jeito, né E bora para aquele rolezão noturno aí Eu acho que vai ser o último role noturno de polo do ano, né Porque está acabando o ano aí A gente está no horário de janta Então eu não sei se vai vir mais carro vlog noturno Não sei Vamos ver Mas eu acho que não Esse daqui pode ser o último do ano Porque é difícil eu gravar carro vlog de noite Pelo fato de não pegar bem o painelzão Então eu já não acho muito boa Boa GoPro para gravar de noite Eu acho que a GoPro Ela deixa um pouco a desejar de noite A não ser as novas, né A 9, a 8 Eu não sei como que é Mas deve ser bem melhor a noite Mas a gente está com a GoPro aqui braba também Não posso reclamar Essa GoPro está me ajudando demais E estamos naquele rolezão noturno Estralar aqui o escapamento, ó Chama Morulhão Morulhão, chamando O negócio é brabo demais Você está louco Vocês acham que eu devo gravar mais carro vlog A noite? Deixa nos comentários que eu vou estar vendo aí Vixe, a moto de tiozinho ali parou Só os pipôs Hey man Eu acho que esse carro vlog a noite aqui não vai ter muito Muitos minutos A gente está voltando para o trampo aí Aquele jeitão Se vocês quiserem ir com mais carro vlog a noite Vocês deixam no comentário Falar no lugar Traz mais vídeo aí de noite Que a gente gostou aí da iluminação do bolo Tals Eu vou estar fazendo esse vídeo à noite Mais vídeos à noite Então é isso aí, mano Muito obrigado por tudo Vocês estão fortalecendo sempre no canal Só tenho a agradecer a vocês aí Por tudo Pelos comentários Pela divulgação do canal Pelo compartilhamento Pelos likes De vocês É sem palavras mesmo De verdade Só tenho a agradecer por tudo Bora aí dar o segundo tempo de trampo, né mano Não pode parar nunca A polícia Não pode parar nunca, né mesmo Polícia, policinha Ultimamente eu estou assistindo bastante canal de policial É câmera em ação É... Várias coisas Várias séries de polícia aí no YouTube Eu curto bastante rocam Eu acho muito louco Muito top Os caras que dão a fuga lá E as rocam Vai atrás Os policial Eu acho muito louco Demais Eu acho top demais Sigo bastante aí O canal de polícia Muito top E o 14 mil inscritos Será que chega, rapaziada? Nossa, está quase Fortalece mesmo Fortalece demais aí Compartilha os vídeos A gente está quase batendo 14 mil inscritos aí no canal Se Deus quiser a gente vai bater Que vem a 15, vem a 17, vem a 20 Eu sonho, né cara A gente tem que sonhar aí De vez em quando dar uma desanimada Mas a gente não pode desanimar Não sou daquele que desanima e para de fazer o bagulho É meu sonho, né Então eu vou lutar pra chegar Vou ralar de verdade Tenho várias metas Vários objetivos Vários projetos em mente Sonhos também E tomara que sejam concretizados todos aí E eu vou estar lutando pra conseguir, cara Realizar todos os meus sonhos aí Fortalecer mesmo Se Deus quiser eu vou chegar lá em cima ainda Vocês vão ver É de pouco em pouco, né cara Não pode Não é de repente que acontecem as coisas Mas a gente chega com fé em Deus Né Então é isso aí Mais um dia de gravação Eu penso sim, rapaziada Em trabalhar só com os vídeos Ficar em casa Postar os vídeos Trabalhar com isso Ralar e entrar de projeto novo Mas né E aí mano Cara, não tem nada Se tiver, tá na mão Beleza? Falou, moleque Então é isso aí, rapaziada Moleque Moleque ali com o maior cara fechado É fiote Dentro do carrinho Você tá doido? Então Eu tenho vários sonhos Aqui ser concretizados Vou estar ralando pra isso Se Deus quiser A gente vai chegar Muito mais longe ainda Vou lutar pra isso Que isso aconteça No YouTube não é difícil No YouTube não é fácil Ganhar dinheiro, né Muitos pensam que é fácil Essa trajetória não é fácil É só pra guerreiro mesmo Muitos desistem No meio do caminho, né Não pode desistir Tem que ser persistente É rapaziada Aí fica difícil, né Cada sinal tem um cara Pro cara pedindo dinheiro É mesmo Fica difícil Os tiozinhos só querendo tomar uma pinga ali O que é? Cada sinal tem um também Pedindo dinheiro Aí é complicado também, né Rapaziada Falar pra vocês Parece que a policia Tá fazendo comando ali Na frente ali Não sei Eu escutei a view Ah não Ah não Tá suave É Mais um dia aí Vamos voltar aí Pro segundo tempo aí De trampo Daquele jeito Pode parar, né Mais um dia de trampo Daquele jeito Barulhão Uma setinha aqui É isso aí rapaziada Fortaleça aí no like Se inscreva no canal Ative o sininho E vocês deixem no comentário Se vocês querem que eu ande com Com a luzinha de painel De Que a luzinha de teto acesa Ou se eu ando apagado Que os próximos vídeos A gente vai ver aí E vai tá fazendo aí Do jeito que vocês querem aí Demorou rapaziada? Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Do seu celular aí Daquele jeitão, né Gravação aí a milhão Só tenho a agradecer Por tudo aí rapaziada Tamo junto É nóis E fui mano Mais um rolezão bravo aí pra vocês My weakness comes and goes My weakness comes and goes Com a luzinha de teto acima 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 de t